Com vocês, torre só, torre só Torre só, você não ouve, você sente Com vocês, samba comunidade Torre só, você não ouve, você sente Alô, salvaram! Quem tá feliz aí? Quem tá feliz aí? Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão, todo mundo Joga a mãozinha pra cima aí, pra cima aí E joga a mãozinha pra cima Ou bate na palma da mão, salvaram! A coisa linda! Ela não é americana, ela não é italiana Você que é brasileira, todo mundo quer saber de onde que ela vem E aí, comunidade? Todo mundo quer saber de onde que ela vem Só lá, um, só lá Mas essa camada só vai de norte ao sul A menina se inteira acaba Chora aí, dinheiro era que eu sei Só mexer, só mexer, só mexer Mexer aí Quero ver, vai! Assim tá bom Um, dois, um, dois, 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 dois E olha que tem uma dançaí que eu vou gostar Como é que vai? Novinha, novinha, onde é que vai? Tem uma dançaí que eu vou achar Como é que vai? Novinha, novinha, onde é que vai? Mas que dança gostando igual a essa eu nunca vi Um, dois, três, dois Piscopo, 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 piscopo Corre e solta a cunidade E ela não é americana, ela não é italiana Você quer da maneira Todo mundo quer saber de onde que ela é Todo mundo quer saber Mas essa nova dança vai descontar A minha fulgueira acaba louvando Essa nova dança vai descontar A minha fulgueira acaba louvando Mexa aí, vai! Mexa, gente, velho de branco! Um, dois, três, vai! Meu fagodão é massa! Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Toca pra cima, cobra cima, cobra cima, cobra cima, vem, vem Faz, 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 faz gostoso, faz, faz, faz gostoso Vai, 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 vai Ela tá querendo, tá se derretendo Toda se bonita, para uma paixinha O cabelo, já me honrou, vai dar um sorriso Isso é bom demais Ela tá querendo, tá se derretendo Arrumpou o cabelo, já no mesmo peso Coisa linda, amor Cê não ia caçando o meu olhar Te deram dentro da terra Hoje você não me escapa Vai me farra de amor Meu novo louco Se cair, se aqui o papai vai Beijo, linda Se cair aqui o papai vai Vai, 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 gostoso Vai, 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 oi, doce Vai, 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 gostoso Vai, 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 vai E ela tá querendo, passa o meu amor Toda semana O cê não ia caçando o meu olhar Te deram dentro da terra Hoje você não me escapa Vai me farra de amor Meu novo louco Bomzinho aconteceu na frente Me puxou, me puxou, me puxou, me puxou Me puxou, me puxou Acácio CDs Bomzinho aconteceu na frente Vamos puxar, 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 puxar Bomzinho pra frente Quando tá trançado o negócio fica meio doendo Vou puxar, vou puxar E se cair aqui, puxa aí, puxa, 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 puxa Puxa o cabelo, tá trançado bem Eita que negócio gostoso E se cair aqui o papai faz Tô em salvar e as meninas faz gostoso Tá gostoso, mãe, se cair aqui o papai Eu, você, tá gostoso, mãe, tá cheio, mãe, tá gostoso, mãe Faz gostoso Que gostou, grita, ui Torre e soma Ô coisa boa, vamo arrebentar, vamo arrebentar, sacode Periquitá, 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 periquitá Pro lado e pro outro, pra cima, puxa, periquitá Periquitá, creu, 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 creu E leva a parar É fácil Pro lado, pro outro, pra cima Isso, vamo lá, periquitá, periquitá Isso, isso, arrumarệ네요 Isso, arrumar vamo Periquitá, periquitá, periquitá Periquitá, periquitá Pro lado e pro outro, pra cima e creu Do lado e pro lado e pra frente Creu, 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 creu Se tem que ter corpo de bola Tem que regolar gostoso Roça dessa vila Que a comunidade faz Tem que ter corpo de bola Mas é a condição de são Chebra aí, chebra aí Puxa, 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 Pra não ver desse ano, mas lá Embaixo, 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 embaixo Da cor, baixo, da cor Em cima, em cima, em cima Que mais, que mais, que mais Quebra! Piriquita, 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 piriquita Do lado pro outro, assim, não puxa Piriquita, piriquita, piriquita Doce salgar, tá gostoso Acá de sucedência Quebra! Piriquita, piriquita, piriquita Jora, violê, violê Quebra! Quebra! Samba a comunidade A banda do réu Quebra! Sim, tem que ter corpo de bola Tem que rebolar gostoso Tem a cor de força Vai, mãe, vai, mãe Tem que ter corpo de bola Tem que rebolar gostoso Mas é a condição Joga pra cima Piriquita, 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 piriquita Do lado pro outro, assim, não puxa Piriquita, piriquita, piriquita Vira gostoso A banda do lado pro outro, tá brinquedo Leve pro outro, tá brinquedo Do lado pro outro Pra cima Puxa, piriquita Tira piriquita 교 Ronaldo pro outro, ele tá brinquedo Olha do lado pro outro, que acima Treu, 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 treu Treu, 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 treu Irmão do meu parceiro Yuri Meu parceiro Yuri Love Roça da Sabrina, tamo junto Tamo junto A galera do Ingen Velho de Brotas também tá aí Torre Som, você não ouve Você sente A galera de Salvador Um beijo no coração de todos, vamos pra cima Vou fazer, vou fazer, vou vai Vai, vai, vai Vai mexer, vai não Vai mexer 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 O amor que a gente faz Só você sabe prazer Do jeito que gostou Que só dá eu e você Da mana cada dia faz Eu trouxe pra você Vai de um prazer Vá de um jeito que gostou Só dá eu e você Porque vem a manta Prazer Eu vou subir Da cela decer Vem a manta É só eu e você Eu vou subir Da cela decer Vem a manta Eu vou subir Da cela decer Vai 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 mexer 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 O amor que a gente faz Só você sabe fazer Um jeito gostoso O amor que a gente faz O meu prazer é que o seu filho Só dá eu e você Eu vou subir, você vai descer 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 Eu vou subir Vai mexer 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 V 300 Vai mexer Vai mexer Vai mexer Vai沒 mexer Vai 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 Vá sub e desça no cablo na cabeça Sub e desça Beijinho na novinha mãe Sub e desça E eu já falei Não vou repetir O meu meu mandal, cê só vai ouvir Quando que eu mandar, cê vai ter prazer Sem pestanejar, sem desobedecer O meu meu mandal, cê só vai ouvir Papai pega, mamãe faz Papai manda, mamãe faz Papai pega, mamãe faz Papai manda, mamãe faz Tudo que eu mandar, cê vai ter que fazer Tudo que eu mandar, cê vai ter que fazer Atenção meninas Coloca a mão na cabeça Subi, desça, pediu uma boquinha Subi, desça, a carinha de gostosa Subi, desça, que delícia Vai, vai, vai Cuidado não me enlouqueça Pensa, 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 pensa Pensa, 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 pensa Cuidado não me enlouqueça Subi, desça, pensa, 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 pensa Eita swing arretado Não fique parado, não é só um momento Estou do sorriso vendo você Alguma me toca e caia pra dentro Sou doção da comunidade, não quero movimento Eita galera bonita que vem me acompanhar Todos caralhos não conseguiam Essa onda que eu não saio mais não Sou da comunidade que tá levando por vão Agora mexe, 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 vá Agora mexe, 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 mexe E agora mexe, 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 mexe Agora mexe, 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 mexe Sou do meu e vai Eita, eita quebradeira Eita quebradeira Eita quebradeira Hoje eu não quero lá no dia, eu quero sorinqueira Eita quebradeira 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 O samba comunidade é o amor você, joga pra cima do mar Vai, pão, vai, pão Mais um patasinho, mais um patasinho Mais um patasinho, mais um patasinho Mais uma patasinho, mais um patasinho Mais uma patasinho Mais uma patasinho Mais um patasinho Men Reza, men Reza, men Reza Suingueira Corrido O melhor som do mundo Essa coisa é a praia Suingueira Eita Opa 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 Pega a ladeira, mãe, comunidade eu vou Com a boca da latinha, negou Essa menina, quando se beca Tá na comunidade, tá querendo ralateca Essa menina, quando se beca Com a comunidade, tá querendo ralateca Se tá gostosa, é pra descer Gelada é pra beber Gelada é pra beber Gelada é pra morrer só Quebra! Gala, gala, a galadeira, mãe Gala, deixa eu vou Com a boca da latinha, negou Ai, 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 ai Quebra! Gala, gala, gala Gira, gira, gira Boca da latinha, negou Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Eu quero ir botar ela na minha vida Tem que saber, tenho que ver Eu quero ir botar ela na minha vida Tenho que saber, tenho que ver Será que é lourinha? É lourinha Será que é moridinha? Lourinha Será que é devona? É devona Samba, comunidade, retru! Eu tô carente, mas só quero coisa boa Eu tô carente, mas só quero coisa boa Dois amara que só tem menina Escorro, 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 escorro que tá boa E vamos ver sim Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vou me dar, vamos ver Vamo ver, vou me dar, vamos ver Vou me dar, vamos ver Vamo ver, vou me dar E quero ir botar ela na minha vida Tem que saber, tenho que ver Tem que ver, vou me dar, tenho que ver Será que é lourinha? Eu prefiro a do cabelo prensado Eu tô carente, mas só quero coisa boa Torre e soma Você não ouve, você sente Você não ouve mas que eu tenho Que eu tenho que não ouvir Que que é isso, meu menino! Eu não vou fazer a doer Que eu tenho que não ouvir 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 Eu vou metando meu passinho E se balançando pelo miúdio Joga as mãozinhas pro céu, bate na mão, bate na mão E são uma consumidade espalhando a mão Joga a mãozinha pro céu, bate na mão, bate na mão Joga a mão pra cima aí E agora todos juntos vamos lá Mas todos juntos vamos lá Agora todos juntos vamos lá Segurou, segurou Sério? Tem torcedor do Bahia aí Tem torcedor do Vitória aí Tem torcedor do Corinthians aí Vai Corinthians Sério? Tem mulher solteira aí Só as mulheres solteiras Só as mulheres solteiras E agora todos juntos vamos lá As mulheres solteiras jogam a mão pra cima no geral E agora todos juntos vamos lá Rapaz, quantas mulheres solteiras diguem E agora todos juntos vamos lá Mas todos juntos vamos lá E agora todos juntos vamos lá Torre e som, torre e som, torre e som, torre e som, salvar a salvação Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Eu vou, 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 eu vou Como o verão é gostoso 2018 Maravilha Tinha não quer o quê? 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 Cheguei agora, vou sair pra conquistar Cheguei agora, vou sair, vou namorar São da comunidade, as meninas querem o quê? Na comunidade, todo mundo quer mexer Cheguei agora, vou sair pra namorar Cheguei agora, vou sair pra conquistar São da comunidade, as meninas querem o quê? Tô em salvar, as meninas querem mexer Aliás foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi cinco Vocês ainda querem o quê? Cheguei agora, tô saindo pra conquistar Cheguei agora, tô saindo pra namorar São da comunidade, as meninas querem o quê? Aliás foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi cinco Vocês ainda querem o quê? Eu vou pra me, eu vou pra me, eu vou pra me Eu vou pra me, eu vou pra me Por que você faz assim comigo Estou subindo nas paredes, estou abenido Fiel a vocês, acredite meu bem Durante todo esse tempo eu não fui de ninguém Não, fui de ninguém E eu não fui de ninguém Fui de ninguém Fui de ninguém, não fui de ninguém E eu não fui de ninguém Fui de ninguém, não fui de ninguém Fui de ninguém, não fui de ninguém Fui de ninguém, não fui de ninguém Fui de ninguém Nessa época de viagem cansado querendo te ver Você me fala salado, não quero nada com você Fui de cocareiro, que eu te digo meu bem Quando eu estava fora eu não fui de ninguém Fui de ninguém, 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 não fui de ninguém Joga O tempo bom Chega, 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 chega Chega, chega, chega Opressão 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 Um, dois, dois, dois Eu quero só Eu vou apressão Vou colocar pressão Suíte Suíte Eu quero você samba Eu fico toda agredeada E você samba Gostar todo ser ligado Vem pra cá, negona Dá pra mim essa pressão E avalar meu coração Eu fico todo arrepiado Vem pra cá, negona Dá pra mim essa pressão E avalar meu coração Pressão 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 Auxilo Zero Zero Esse é o CD do verão Corrissão, Corrissão, Corrissão Tão tarde Sim, sim Não parece até maluquice Loucura, doideira esse cara Mas tem uma sigua que ninguém consegue entender Certo, o Japão, Corrissão Essa galera pra dominar não quer saber Libera geral Os Vindonfine уст pela Os Vindonfine Os Vindonfine 物 É Um sim, um sim, um sim, um sim É esquerda, uma sim, é esquerda, uma sim Pois é a espirinha A vigilante de você A medida de você Que é isso, que é isso Que é isso, que é isso Você, amém, querido, me querendo Você, deízes, deízes Você, que me divina, me Você, é de vão, senhor, senhor Lá de toda a cidade A galera que me vibra com vontade E voluntariamente o povo se balança A gente se dá, todo mundo pra dançar Seguindo a falar, todo mundo sabe que é de nele, é o cara Tua missão é convidar você Joga pra cima! 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 Torre e som, você não ouve, você sente. E aí é bom demais, já chama lá com aquela geladinha, né? A gente gosta. A skin tá 3 por 9, esse negócio tá bom demais. Eu te falei pra vergonha, essa mulher usa a gente pra trabalhar. Você agora é cara fora do maralho, a banda do que não queria se pesar. Mas eu pensei pra pisar, gostar de um neguinho, o negócio tá de dinheiro, o sapato todo mundo inteiro. Você não é o primeiro, quem vai ser o verdadeiro, isso nunca vai mudar, por isso seja. E eu a putaria, nunca deixo a putaria, penso nela todo dia. Eu nasci na putaria, nunca deixo a putaria. Penso nela todo dia, que pena da canarim. Foi o diabo que criou, mas foi Deus que abençoou. Você que abençoou, nem o que eu faço pra ver. Eu não posso ser o mesmo, mas que eu sou seu. O cara mais forte que esse mundo conheceu. Se não seja, eu a putaria, nunca deixo a putaria. Penso nela todo dia, tem que ser da putaria. E eu a putaria, nunca deixo a putaria. Penso nela todo dia, tem que ser da sacana. Penso nela todo dia, tem que ser da calça. Penso nela todo dia, quem vai ser da péria. Penso nela todo dia, sempre oigo cacete. Chacete nela todos aqui, sadique. As meninas que gostam de botar o bumbum pra cima Faz de conta que você tá com a mão no capu do carro aí, vai Isso, bota a mãozinha no capu Bota a mãozinha no capu Bota a mãozinha no capu No capu, no capu, no capu Bota a mãozinha no capu Bota a mãozinha no capu Bota a mãozinha no capu Vá, 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 vá Vá, vá, vá Tá bom, 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 tá Eu vou botar 30 reais de gasolina Pra rodar só de dia E nem chego na esquina Eu vou botar 30 reais de gasolina Pra rodar só de dia Eu vou botar na bandela Eu vou descer na bandela E eu vou botar na bandela Vou descer na bandela Aí eu vou botar na bandela E se parar E se parar Tá tão bem Que porra é essa? E eu vou botar na bandela Eu vou subir pra mim Eu vou descer na bandela Eu vou botar na bandela Eu vou botar na bandela Vou descer na bandela Vou subir na bandela E eu vou botar na bandela Eu vou botar 30 reais de gasolina Pra rodar só de dia E nem chego na esquina Eu vou botar 30 reais de gasolina Pra rodar só de dia Eu vou botar na bandela E se parar E se parar Empina o bumbum, joga o bumbum pra cima Empina o bumbum, fazendo quadradinho Batombeu, 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 batombeu Ai, esses cabelos, salam Vai, 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 vai E eu vou botar na manguela Eu vou descer, vai descer ela Vai, 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 vai Eu te dou meu cerveja, vou botar na manguela Vou descer na manguela, vou subir na manguela Eu cheguei no salário, eu tô Tô com o meu parceiro, eu vou Corre, sou Joga, joga, joga Acadece, eu tô Eu vou me salvar na tua cama, eu vou E vai descendo, vai, vai, vai descendo, vai E vai descendo, vai, vai quebrando, vai Desce a bola, vai, vai fechando, vai Vou quebrando, vai Seu primeiro que é vacante, eu vou Vou subir na panela, vou descer na panela, vou subir na panela e se parar Quem gostou grita o risco Vamos arrebentar, vamos arrebentar, vamos fazer as coisas que estão no momento É verão, é verão, pai, derruba Sim, eu vou, saca, você acredita nisso? É Red Bull, é filme? É Red Bull Vocês acreditam? Sério? Eu acredito na comunidade, viu? Eu também, eu também Meu Deus, me fala que colocou essa coisa no mundo Essa coisa gostosa, morena, que para com tudo Estou em salvar a morena, cê tem o poder Na medida certa, pra enlouquecer Me fala que colocou essa coisa no mundo Essa coisa gostosa, morena, que para com tudo Estou em salvar a morena, cê tem o poder Na medida certa, pra enlouquecer Um abraço, a família vai vendo Ela encaixa Tudo bem, ela encaixa O poder andalliga, o que é muito Pá de, ela encaixa Muita cidade, meu filho já me engancha Quando o cavalo já me engancha Quando essa roupa começa Quebra, pode Meu Deus Me fala que vou alcançar coisa no mundo Essa morena gostosa que para com tudo Vou em salvar a mãe sem teu poder Que a vida sempre vai enlouquecer Fala que vou alcançar coisa no mundo Que tem o poder Que a vida sempre vai enlouquecer Como esse grave do dia Como esse grave do dia Como essa bomba vai enlouquecer Quebra, pode Esse cabelo se me engancha Quando o cavalo já me engancha Quando a percussão começa a tocar Fique em rola Vem mamãe Vem mamãe Eu venho malagra Vem mexendo Balançando esse bombom Vai, vim do bom Vai, morena Eu fico louco Agora vem vim nesse bombom Vai, vim do bom Vai, negona Eu fico doido Quando eu fico nesse bombom Fico bom Eu faz malaga Eu fico louco Quando eu fico nesse bombom Chama Vai, negona Eu fico doido Quando eu fico nesse bombom Vai, novinha Vai, eu fico doida Quando eu fico nesse bombom Quando eu te pego comigo Eu te pego, eu te pego de jeito Se rebola comigo ou comigo É taga, taga, taga Se rebola comigo Rebola gostoso Eu te pego de jeito Não brinca comigo Comigo, é Vai, malandra Eu fico doido Eu fico doido Eu fico doido Vai, me vim do bom Vai, me vim do bom Quebra Eu fico doido Eu fico doido Eu fico doido Eu fico doido Não vai, morena Quebra Você acredita nisso? Acredita Não vai, malandra Eu fico louco Quando eu fico nesse bombom Joga pra cima, diga Corre, sul Agora eu vou fazer melhor Vou fazer melhor Na hora que me sentar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vem pra cá Vou fazer paz Fiz essa letra Pra te incentivar Se você mandar Vai fazer falta Se seu hobby é sentar Não vou te criticar Vai, me para, me para, me para Me deixou no rolê No rolê valer Senta, velho Vai, vai, vai Rola a bunda no chão Então sarra Então sarra O compadão Sarra Então sarra Joga pra cima aí, vai Eita, comunidade Eita, comunidade Eita, comunidade Eita, comunidade Eita, comunidade Na hora que me escutava Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vem pra cá Vou te contar Que você não tá legal Conta! Fiz essa letra Pra te incentivar Se você cantar Vou fazer falta Se seu hobby é sentar Não vou te criticar Parabéns Parabéns E deixando o rolê O rolê valer Então sete Um, três, dois, um, dois, três Senta, velho Senta, velho Joga a bunda no chão Isso é bom demais, ué Senta, velho Senta, velho Senta, velho Eita, comunidade Eita, comunidade Eita, comunidade Senta, velho Senta, velho Senta, velho Joga a bunda Torre e som Você não ouve Você sente Sério? Você acredita nisso? Hahaha Sério? Galera gosta, né? Já cheguei no contato Hoje tem preta, branca Pequena, morena e grandona Tem uma boa notícia Tem prazo, não Mas eu cheguei cá Vai ser só Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Quebra! Toma aqui 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 Passa a batedeira aí Passa a batedeira 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 O que é isso? Toma-te, toma-te 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 Toma- Isso lá do engenheiro de rodas É louva Já cheguei no contato Deu uma boa notícia Até pra todo mundo Eu cheguei Só toma, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Quebra, galera Quanto sinalzinho aí, bó Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma Toma aqui, toma Pra cima Hoje é festa na comunidade Varedão tá batendo na onda Hoje é festa na patebeira A comunidade tá em salvada Hoje é festa na comunidade Varedão tá batendo na onda Hoje é festa na patebeira Vixe, quebra Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma Toma aqui, toma Toma aqui, toma Toma aqui, toma Quebra, galera Eeeh Toma aqui, toma Quanto sinalzinho aí, bó Toma aqui, toma Toma aqui, toma Toma aqui, toma Que porra é essa? Joga pra cima Joga pra cima aí, bó Toma aqui, toma Toma aqui, toma Que mais uma que eu gosto Que mais uma do grandão que eu gosto Tudo escuro Você me pega Dupla luta com vergonha Apaga a luz e troca Apaga a luz e troca Toma Segura aí, segura aí Toma, toma Eu gostei do bolinho da galera Eu gostei do bolinho da galera Eu gostei do bolinho da galera Eu gostei do bolinho Pois quando você me pega Eu não falo você Um, dois, um, dois, três, oito Que porra é essa? Toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma Segura aí, segura aí Segura aí, segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Toma, toma É o seguinte, ó Eu não sou o Léo Gigante, não Mas eu sou de um baixinho Vamos fazer o gostoso Vamos fazer o gostoso Vamos fazer o gostoso Todo mundo comigo aqui Todo mundo comigo aqui, ó Embaixo Em cima Embaixo Em cima Todo mundo, todo mundo Embaixo Em cima Embaixo Em cima Bora comigo, vai Embaixo Em cima Embaixo Em cima Embaixo Em cima O escuro você me pede no pra luta com vergonha O que que é isso? Toma, toma 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 Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei Segura em cima Segura em cima Segura em cima O escuro você me pede no pra luta com vergonha Toma, 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 Toma. Toma, 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 Toma. Segura aí, baixinho. Essa também é gostosa, pai Essa aí, eu vou te fazer o convite Não aceito sua desfenda quando eu mandar Me desce com a mãozinha na cabeça Eu vou te fazer o convite Não aceito sua desfenda quando eu mandar Me desce com a mãozinha na cabeça Um, dois, três Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Descendo devagar Vai, vá, vá Vai, descendo devagar Vai, vá, swing Eu vou te fazer o convite Não aceito sua desfenda quando eu mandar Me desce com a mãozinha na cabeça Eu vou te fazer o convite Não aceito sua desfenda quando eu mandar Me desce com a mãozinha na cabeça Joga pra cima aí, vai Vai, vai, vai Descendo devagar Vai, vai, vá Vai, vai, descendo devagar Vai, vai Vai descendo devagar Vai descendo devagar Vai descendo devagar Vai descendo devagar Chora a viola, chora a viola, chora a viola Você acredita nisso? Sério? 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 Da terra! Da terra na manteiga Viva o parroque na Bahia Da terra na manteiga Viola, viola, desce a hora que eu vou 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 Eu tô querendo lembrar o carnaval Eu vou cantar com o povo esse negócio aqui Quando você chegar Quando você chegar Eu vou cantar com o povo esse negócio aqui Aê, 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 aê Retirante ruralista Nordeste no Lampião Passa a gasceta, beija Antônio conselheiro Encanto dos presidentes Zumbi a lagoa Comandou Exército de ideais Libertador Eu sou mandíguia balaiado Eu sou o que? Sou o valeu Somos o seu revolta Por isso, Maria Bonita Mandou me chamar Por isso, Maria Bonita Mandou me chamar É o Vingador De Lampião É o Vingador De Lampião Eta, eta, cabra da peste Pelourinho, holotu, sambu e do Nordeste Eta, cabra da peste Pelourinho, holotu, sambu e do Nordeste Eta, eta, eta Eta, eta, eta Eta, eta Estamos no carnaval No carnaval Voá Eta, eta Ajaio Eita coisa boa Eita Eita Ajaio 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 Torre e som Você não ouve Você sente Ô coisa boa Negócio bom demais Gente, queria avisar vocês Eu não queria, né? Mas eu tenho que avisar que Chegando o nosso horário A gente vai ter que tocar mais um pouquinho Porque a festa tem horário Ainda tem outra banda não, né? Amanhã o couro come aqui ainda, né? Hoje já, hoje Hoje o couro ainda come aqui Hoje ainda tem parangolé Né? Muita coisa boa aqui O parceiro do O pânico não, né? Como é o nome do parceiro? Não esteve aqui hoje Não, é amanhã também, né? É, eu gosto dessa banda, é Tá fácil na máfia Na média máfia O parceiro gosta, é Já tocou hoje ou amanhã? É amanhã, né? E só amanhã também o couro come Amanhã não, hoje já, viu? Você vem hoje também? Vem, mãe? Acho que hoje eu venho aqui só pra curtir Hoje é um negócio bom Sério? Sério Vamos ficar ali do ladinho com as parceiras ali Torre e Sol Esses caras maravilhosos Torre! Rapaz, que negócio é esse? Essa galera, esses caras show de bola Obrigado, meu irmão Torre e Sol! Corumim deixou na mão Mas você tá sempre no coração Vamos junto Obrigado, viu? Meninas! Júnior Gundo! Beijo no coração em todos vocês Ainda tá no comecinho do ano Eu posso ainda desejar um Feliz Ano Novo Pra todos vocês Feliz Ano Novo! Coisa boa Oi, mamãe Tem um que aqui? Quer sambar? Venha sambar vocês duas Venha A gente vai terminar o show com as meninas sambando Ariribumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Jonas Love, você é parceiro da comunidade, pai Vem, mamãe, vem 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 quebrar Eu faz pé de quebra Eu faz pé de samba, meu Eu faz pé de quebra Comunidade Vem, mamãe, vem 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 Quero ver, quero ver Vem, quero ver Vem, mamãe, vem A negra quer samba A negra quer samba, meu A negra quer samba Vem, mamãe, vem 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 Mariribumum, Mariribumum, Mariribumum O samba é pra samba, essa morena tem um sapateado retalho O samba é pra samba, o samba é pra samba Devagarinho, desce cor-fozinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, gostosinho, a minha lá chora, chora virado Que é o valeu? Que que é isso, menino? Quero ver a sapateada e a menina Cheira a viola Quebra a mar É isso menino Outra morena, outra morena Outra morena Quebra, santa Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Hoje tem cerveja E hoje tem alegria Essa uma comunidade vai rolar Vem, delícia Aí eu gosto Aí vai quebrar até amanhã Lembra? Mas Vamos pra frente, vamos pra frente Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Um pra trás Um pra trás Quebra Agora eu vou Quebra, quebra Quebra, quebra Chora, viola Viola, chora Chora, viola Viola, chora Quebra, viola Viola, chora Sereia, sereia Sereia, sereia Sereia, sereia Sereia, sereia, sereia Sereia, sereia Eu nunca vi cantarei no mar A gente vai sambar tudo agora Quebra, quebra, quebra Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí Meninas, meninas Eu vou deixar ele fazer um negócio aqui agora Sério? A primeira parte é dele Pense que ele está sozinho no palco Ele não Pense que ela está sozinha no palco E vocês estão em três Eu quero ver uma de vocês Está só na metade dele Você acredita Ele não, dela Então faz um pra mim, faz um Torre e som Você não ouve Você sente Na Bahia agora é lei Não ter discriminação Na Bahia agora é lei Não pode, não pode Quem discrimina o viado Vai direto pra prisão Pode até ser processado Sem o direito, cidadão Eu disse quebra, viado Cidadão São a Bahia do quebra Quebra, viado, quebra São a Bahia do quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra One, two, one, two Quebra, efe, 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 Bom dia, Salvara, bom dia. A galera já me conhece? Eu sou Lu Babalu, boa de boca e boa de tudo. Sério? Conhecida como Lu Batedeira, compositora da banda El Tcham do Brasil, La Fúria, Sai de Bamba e Ed Setter. Me dá um som maior pra mim, por favor? Bora nessa. É assim, ó. Você acredita? Eu sou o Tcham do Brasil, bom de samba e bom de tudo. Tcham do Brasil, bom de samba e bom de tudo. Eu vou mostrar para vocês a minha suídeira. Vocês virão de costas e faz a batendeira. Bate que bate. Olha que bate que bate. Faz a batendeira. Bate que bate. Olha que bate que bate. Ou não precisa ter vergonha, só precisa rebola. Só que o corpo para a pessoa. Olha você que tá no canto, peixe de besteira. Vem aqui pra frente, faz a swingueira. Bate que bate. Olha que bate que bate. Olha que bate que bate. Olha que bate que bate. Bota baixinho, bota baixinho. Mais um, mais um da banda do chão que eu fiz, ó. Deixa assim, ó. Deixa aí. Sério? Mais um, ó. Vou fazer da La Fúria, da La Fúria. Posso? Você acredita? Da Fúria. Pronto. Deixa aí mesmo, deixa aí mesmo. Preste atenção no mais novo movimento Vocês vão aprender a dançar do socando dentro Preste atenção no mais novo movimento Vocês vão aprender a dançar do socando dentro Soca, vai! Só socando dentro Só socando dentro É a dança do momento Só socando dentro Só socando o dito, só socando o dito, é a dança do momento Só socando o dito, só socando o dito, só socando o dito, é a dança do momento Soca, soca, soca vai, soca, soca Bata baixinho Essa aqui é da La Fúria E essa outra aqui é da Vandeltian Torre e som, você não ouve Você Sente Menina bonitinha do corpo de mola Não fica aí parada quando escuta uma viola Menina bonitinha do corpo de mola Não fica aí parada quando escuta uma viola Ela tem corpo de mola, já postou no Instagram Olha o que ela faz na swingueira do Elchan Tem corpo de mola, já postou no Instagram Olha o que ela faz na swingueira do Elchan Chora a viola, chora a viola, chora a viola Chora a viola, chora a viola, chora a viola Chora a viola, chora a viola Bota baixinho Eu quero agradecer a banda, sou uma comunidade Pela oportunidade Cadê a torcida do Bahia, tá aí? A torcida do Vitória, tá aí? Não esquecendo que eu sou o Diacubo e o São Tomaro, Bahia Compositor da banda Elchan Vou fazer uma pra vocês, viu? Valeu, valeu, obrigado, obrigado, obrigado Bate palmas aí, gente Obrigado, meus amores Obrigado, linda Aqui, aqui Aqui, aqui Muito obrigado, Samara Obrigado Um beijo no coração a cada um de vocês Obrigado, Torre Sul Jonas Lopes Júlio de coração Júlio Borgi Diz o Guido Ela não é americana, ela não é italiana Ela não é mexicana, ela não é brasileira Diz o Guido Essa bebe eu aqui, quer lá ver Vou junto, Marcelo Um abraço a polícia militar Um beijo no coração de vocês também Obrigado pelo trabalho perfeito Vou junto Mas essa nova dança vai de nós A torcida do Sul Ligueira, rapaz Essa nova dança vai de nós Chora aí, meu amor É só mexer Torre som Você não ouve Você sente Um, dois, dois, três, quatro Eu sou migueira que é sucesso na Bahia Obrigado! Valeu! Obrigado, gente! Valeu! Valeu!